Fala pessoal, como é que vão vocês? Todos bem? Rodrigo do canal Via Rod, recebi muitos comentários acerca do desempenho do Renegade do Renegade Flex, dessa versão que vocês já conhecem aqui do canal, já tá no título inclusive recebi muitos comentários sobre o desempenho dele com gasolina, se seria muito ruim ou se não seria eu vou mostrar pra vocês que no trânsito, no dia a dia do trânsito ele é amigável aqui ó ele tá com gasolina, não posso pisar fundo porque eu tô dentro da cidade mas vou andar aqui, sair do semáforo com uma desenvoltura, se os motoqueiros permitirem aqui pra ver que ele anda bem, que ele vai bem e que não exige grandes esforços pra ele sair da inércia inclusive vamos ver como é que é esse carro aqui, vamos dar uma analisada na questão do desempenho vamos conversar um pouquinho sobre a questão do desempenho dele, tá bom? sigam aí o vídeo bom, já tentei regular a câmera algumas vezes pra não ficar piscando o painel aqui mas se afasta pessoal, ele fica piscando mesmo, não sei como é que é tem muitos motoqueiros aqui na cidade vamos ver se eu ligar o farol aqui e melhora também não melhora, pessoal, continua piscando o display mas é um recurso aqui da câmera né, então tô aqui na cidade, essa via aqui é de 50 km por hora pode ver o contagiro que ele tá, contagiro não, não estica muito o motor velocidade vai crescendo rápido, ó sem mais delongas aqui ele vai bem junto a quase 90 km por hora dentro da cidade, pessoal então não é que é o carro letárgico e tal, lógico, se eu pisar fundo, fundo, fundo ele vai andar bem mais mas ele anda bem ele vai bem assim, no dia a dia no trânsito, você vê que ele tá abastecido com gasolina no dia a dia ele vai bem você soltou aqui o acelerador ele realmente deslancha com uma facilidade incrível vamos acompanhando aqui, então parei mais uma vez aliás, eu vou deixar ligado o start-stop o start-stop tá ativado pra desligar o motor, queria poder não deixar que esse painel não ficasse piscando assim, pessoal mas na câmera só por mais que eu altere o ângulo da câmera aqui ele continua piscando assim mas, como eu falei não é um carro letárgico ele anda bem, lógico, com peso vai ser similar a todos os concorrentes da categoria, então tirei o pé do freio ele já liga aqui ó, abriu o semáforo já vai trocar pra, já trocou pra segunda ó, a 30 por hora trocou pra terceira parei de novo bom, hoje vai ser difícil mostrar um pouquinho do desempenho porque realmente tá tudo parado aqui completamente parado mas, é... é bom pra observar, ó que ele vai ó, retomou não chegou a 3 mil giros já trocou de marcha eu acostumei bastante com essa questão de aparecer a marcha que tá engatada no 208 aparecia a marcha mesmo no drive aparecia a marcha engatada isso aqui faz falta um pouco nesse carro tudo que é de que é de tecnologia e tudo que é de informação acaba ajudando muito você ficar um pouco dependente disso, né então esse carro não mostra mas eu tenho conhecimento aqui do carro e eu sei que agora ele tá em quarta marcha a 50 km por hora, né agora entendi porque que tá trânsito aqui porque o semáforo tá quebrado não temos nem uma, ninguém do Detran aqui pra ajudar nisso aqui vamos esperar um pouquinho aqui o pessoal vai ser importante vocês verem um pouquinho da retomada de velocidade como eu falei retrovisor é muito grande acaba atrapalhando um pouco nessa questão do trânsito urbano que o motoqueiro passou raspando aqui no vamos lá semáforo então, olha só abriu o semáforo o Golf acelerou ali só tô relando no acelerador pessoal sem assim exagerar, entendeu precisa dizer que ele vai embora ele vai embora com uma desenvoltura incrível desenvoltura incrível não, o pessoal fala que ele não não tem exagero assim, né o pessoal fala que o carro é um carro que não anda é só acelerar um pouquinho que tem alguém querendo já tirar um racha com a gente é impressionante o Mercedes 10 já tá forçando passagem aqui então ele vai bem aqui, ó tô acelerando ele já tá só acelerei um pouquinho já tá quase 90 km por hora tem que frear aqui por causa do radar vamos devagar eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma estendida no teste até a Ricardo Jaffé eu ia até Ricardo Jaffé aqui mas vou dar uma estendida no teste até a Imigrantes e aí eu vou dar uma aceleradinha mais do que o conveniente pra mostrar como eu desempenho com gasolina que me pediram muito isso principalmente o pessoal do sul e do norte que o combustível lá que o álcool se assemelha ao valor da gasolina aqui em São Paulo não é bem diferente mas eu coloquei gasolina no carro hoje esse fim de semana na verdade eu vou completar o tanque pra fazer o consumo rodoviário então hoje só vai ser realmente um teste pra ver como é que ele anda na rodovia quando acessar Imigrantes aqui eu chamo vocês vamos lá gostaria muito mesmo que o painel não estivesse piscando aqui na câmera é só na câmera que ele pisca realmente mas pessoal infelizmente vai ter que ser assim então olha só ele tá de quarta marcha agora engatou a quinta vai tudo bem por aqui vamos lá eu vou pegar a direita aqui aqui em São Paulo é assim pessoal você dá seta você já vai entrando porque você não entra senão você não entra em nenhum lugar você tem que ir entrando tem um celta forçando olha só forçando a passagem olha só olha como é absurdo olha aqui São Paulo tem dessas pessoal eu tava entrando normalmente ele acelerou ela não sei acelerou só pra não deixar que eu passasse entendeu estamos pegando aqui a rodovia dos imigrantes o acesso primeiro olha como é macio na lombada isso aqui é difícil de você ver algum carro né então vou pegar aqui o acesso pra imigrantes vão olhando aí o pontagiro olha só ainda prometo ter uma câmera realmente que não que não se atrapalhe com esse painel aqui depois ainda vou estudar sobre isso pessoal bom a imigrantes também tá cheia pessoal ainda tô me acostumando com esse carro Nivus eu não entendo muito bem qual que é desse carro pra que que ele veja a Volkswagen já tentou justificar várias vezes a proposta dele mas ele tem um porta-malas maior que o do que o do T-Cross que é da categoria superior ele tem um espaço interno menor do que o do do T-Cross menor do que o do Virtus ele tem um espaço interno praticamente igual ao do Polo então não entendi muito bem qual a proposta desse carro mais uma proposta esportiva mas também não acho ele com visual muito esportivo assim então é é estranho né então vamos ver aqui ó tô retomando a velocidade só relando o pé com gasolina lembrando que eu tô com gasolina vamos ver aqui com gasolina realmente eu não tinha não tinha ainda andado mais na estrada assim fica um pouquinho mais lento mas vai vai bem também do mesmo jeito tem uma moto aqui do lado direito não vou poder trocar pra direita vamos ver como é que vai esse carro aqui engraçado que esse carro parou completamente o Nivus e sem luz de freio não sei se vocês perceberam agora que acendeu aqui não sei se o que ele fez se ele reduziu na marcha mas foi bem uma redução bem bem rápida aqui tem um radar a 70 infelizmente eu não vou conseguir aqui mostrar muito pra vocês porque tem muito muito carro muita moto também mas olha só tô pisando de leve no carro bem leve só relando no acelerador ele segura a marcha sozinho já tô a 100 km por hora com gasolina lembrando só pra vocês observarem que ele tem uma disposição realmente incrível não é o que o pessoal fala você vê eu consigo contornar aqui bem os carros consigo fazer um bom ó vai bem aqui tudo tranquilo ó lembrando lembrando que aqui eu tô na subida tá pessoal aqui é uma subida importante vocês entenderem um pouco como ele vai ele anda bem mesmo ele tá segurando um pouco a quinta marcha aqui justamente por causa do da subida só tô relando no acelerador olha só já tá em sexta marcha vou dar um pé fundo aqui ó pé fundo só pra retomar a velocidade vou aliviar o pé ó freio é excelente bastante equilíbrio de frenagem vou pegar o acesso aqui pra diadema pessoal só um aqui é um trecho da imigrantes só pra entender um pouquinho da disposição do carro e como ele vai realmente bem ó eu não percebi mas já tô quase 155 por hora sem dar carga no acelerador pessoal só superficialmente só pra vocês olharem a velocidade que eu tô como realmente não parece não parece de jeito nenhum bom vou passar pelo pedágio e já volto aqui tava tentando achar um ponto aqui pra câmera que não ficasse assim ruim a imagem piscando aqui o painel né esse negocinho aqui mas olha só talvez o que mais incomode no Renegade quando as pessoas falam que ele não anda é justamente o que eu vou mostrar pra vocês agora eu vou pegar aqui um acesso pra imigrantes né e eu tô ele tá em terceira marcha se não me engano o carro eu vou ó eu tô aqui você vê que ele vai bem aqui vai tranquilo né tá retomando em terceira uma subidinha que tá esticando um pouco mais mas eu não tô pisando tudo tá pessoal só tô relando no acelerador ele que segura as marchas sozinho talvez o que mais incomode que vai saudar bastante o motor turbo é essa retomada de velocidade né quando você vai entrar aqui ó por exemplo eu vou fazer essa simulação aqui de entrar à esquerda na rodovia mas infelizmente tem caminhão aqui do lado esquerdo tem o carro aqui ó pisei fundo pisei fundo mas também vou me fechar aqui então não tem como aqui vamos tentar fazer simulações de aceleros aqui só pra vocês terem uma ideia então ó vamos lá não vem carro aqui na esquerda vou pisar fundo então pisei fundo isso que talvez incomode as pessoas mas não quer dizer que ele não ande ó ele vai vai bem olha onde que é o limite de corte dele de giro acho que quase seis duzentos e alguma coisa mas ele vai embora ele vai embora mesmo infelizmente e agora isso que incomoda é retomada essa retomada entre oitenta cento e vinte que é o que que precisa na estrada talvez ele não seja um canhão mas vai contento viu pessoal e depois acho que o próprio peso dele acaba ajudando em altas velocidades né porque ele vai embora se eu pisar aqui ó ele esticou mas pode olhar o velocímetro ele vai indo embora vai embora ele anda a 150 km por hora a menos de um pouquinho encostando nos três mil giros em sexta marcha e aí a sexta marcha funciona praticamente como um overdrive precisou de disposição pra pra acelerar agora que eu evoco e vi que eu tô na frente dele que eu tô atrás dele aqui tem um radar vou reduzir na marcha vou sair da frente do Tucson aqui tem um radar a 90 radarzinho a 90 e vou colocar de novo no drive vou fazer uma aceleração pra vocês entenderem olha só como cresce a velocidade rápido cresce bem rápido a velocidade não é e ele estica bastante ele utiliza bastante o giro do motor só pra vocês terem uma ideia tirei o pé aliviei ele já giro já cai lembra um pouco nessas condições lembra um pouco o uso do lembra um pouco o câmbio CVT né lembra um pouco o funcionamento do CVT então ele dá aquela acelerada e depois quando você tira o pé ele ele para acabou o barulho zero de barulhos e aí você aperta aqui ele já invade a carroceria o barulho né isso talvez que incomode as pessoas pra dar a impressão de que ele não tá andando muito mas você viu que ele anda bem e tal vai bem pra caramba e é isso o turbo o 1.3 Firefly vai ajudar demais a empurrar esse carro em baixas velocidades ou em retomadas de velocidade mas ele já está contento assim como tá não é tão deficiente assim quanto o pessoal quanto o pessoal fala e eu tô tentando mostrar isso pra vocês mesmo com gasolina no tanque esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado do vídeo não deixa de se inscrever no canal deixar aquele like pra ajudar o canal a crescer pessoal muito obrigado pela audiência fiquem com Deus até o próximo vídeo fui